Fala galera, beleza? No vídeo de hoje estamos aqui de volta com o Juicy CD2 aqui no canal, galera. Finalmente voltando aqui com esse jogo maravilhoso e estamos com o nosso Skyline aqui no jogo já, velho. De fundo, nossa, tá bonito, cara. Olha esse banco vermelho, retrovisor de fibra de carbono, farol de fibra de carbono, cara. Uma roda que combinou absurdamente com o carro, na minha opinião. E galera, vamos voltar aqui com essa série. Então já deixa aí o seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações no sininho, galera. Tamo junto de verdade. Muito obrigado aí pelo apoio. E vambora, mano. Seguinte, eu até nem sei com onde que a gente parou aqui, galera. Deixa eu dar uma olhada aqui no Go Race. A gente tá na Liga 6 porque a gente tunou o Skyline e ele automaticamente pulou pra Liga 6, né? Se eu não me engano, foi isso que aconteceu. Deixa eu dar uma olhada aqui no nosso Skyline, ó. Ele tá aqui. Performance Range dele tá 37. É uma Performance Range badaras ainda. Não é nada demais, né, galera? E tal. Não tá falando o ranking dele aqui, ó. Deixa eu ver. Aqui na Performance Modes. Olha, Liga 6. A gente tá com a Liga 6. Se eu for colocar o Downgrade aqui, eu vou pagar? Não vou pagar, né? Vou continuar aqui na Liga 7. Então eu vou continuar na Liga 7, galera? É. Porque eu quero jogar a primeira Liga 7. Terminar a Liga 7. Pra depois... Aumentando, né, velho? Pra depois ir subindo. Então estamos aqui. Liga 7, de boa. Vamos aqui em todos os eventos. Isso aqui a gente já fez. Já fizemos. Deixa eu ver. Falta... Nossa, mano! Meu Deus do céu! Campeonato, cara! Nossa! 35 mil. Gostei da grana que a gente vai ganhar aqui, cara. Vambora, então, de Skyline, cara. Gostei da grana que a gente vai ganhar nesse campeonato, tá? Ainda a gente vai fazer umas apostas também. Eu tenho que ver os eventos que dá pra ganhar carro, né? Ganhar não. Apostar o carro. Pelo que eu vi aí, tem os eventos específicos que vocês deixaram nos comentários. Eu vou ter que olhar os comentários de novo, velho. Porque tem tanto tempo que o último vídeo do ICD2 foi postado. Que eu vou ter que olhar de novo, mano. Ela está explicando ali como funciona o campeonato, né? Que pra vencer o campeonato tem que ter mais pontos e tudo mais. Mas não necessariamente eu preciso ganhar a corrida, velho. Fala sério. Skyline é um tapa na cara da sociedade, né, mano? Tapa na cara. Eu quero apostar aqui contra o cara mais absurdo, né, deles. Só que todos são meio badaras, velho. Vamos apostar com isso aqui. Eu não gostei desse cara aqui, não, velho. Ali. Olha ali o carro dele, velho. O carro dele ele está achando que está com tudo. O carrinho, não. Deixa eu ver aqui. Qual o carro? Ah, mano. Esse carro aqui, ó. Então vamos apostar contra o G6 Coupé, mano. Vamos lá. Deixa eu apostar contra esse cara aqui. Vamos lá. Quero apostar 8 mil. O cara aumentou pra 12. Vambora. 12 mil, então, está apostado, meu amigo. Eu tenho um bom sentimento sobre isso. Ah, tá. Você tem um bom sentimento sobre isso. Eu quero ver, então. Quero ver, velho. Vamos lá. Vamos começar a corrida. Vamos acabar com esse cara, mano. Nossa senhora, esse cara... Olha o ronco. Olha esse ronco, mano. Olha esse ronco. É, aqui a gente engoliu os caras, velho. Ali os caras... Meu boneco dando tchau pros caras, velho. Olha o meu boneco dando tchau. O meu boneco, mano. Esse jogo aqui é um bom jogo para o R6. Esse jogo aqui é muito arcade, velho. A dirigibilidade dele é arcade desassa mesmo. Aqui é... Opa, não virou. Meu controle do Paraguai aqui, ó. Ah, tá. O nitro é no Y. O carro 3 se passa rápido ao seu inimigo. É muito diferente dos botões. O cara tá vindo a milhão aqui, ó. O carro 3 se abriu para o drive-thru. O carro 3 se passa rápido ao seu inimigo. Boa. A primeira vez que o carro 3 se passa rápido ao seu inimigo. É de volta? Essa aqui eu nem sei pra falar a verdade. É 3 voltas. Tá, já vamos aqui pra segunda volta. Tá tranquilo. O carro 1 se passa rápido ao seu inimigo. Os caras melhoram pensar rápido para evitar o mesmo carro que está saindo do carro 2. Ó. O carro 4 se passa rápido ao seu inimigo. E tá vindo um cara que muito... Ah, olha o meu analógico, velho. Ah, não. Pera aí que eu vou ter que te dar totó Wi-Fi, Nicolas. Vou ter que te dar totó Wi-Fi. Não passa, não, mano. Não passa, não, cara. Ah, não. Eu vou deixar ele passar, galera. Só pra dar totó. A volta do totó Wi-Fi. Ó. 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 Aí, ó. Toma totó, mano. Toma totó, velho. Nossa, meu nitro tá no talo aqui já. Que isso? O Mini chegou. Mano, o Crystal. Que isso, velho? O Mini Cooper contra o Skyline. Não. Pera aí, velho. Gosto de Mini e respeito. Mas, velho. A hierarquia aqui tem que ser seguida, mano. Hierarquia tem que ser seguida, velho. Skyline R34, mano. Tem que ser respeitado, velho. Aqui eu só aceito ser passado por Supra. Por... O que mais, velho? Supra. O que mais que eu aceito ser passado? Não é muita coisa que eu aceito ser passado. Olha, a gente ainda ganhou 24 mil da corrida, cara. Caramba. É bastante grana, viu? Por um ano ser bem tunado. Eu aceito ser passado também, né? Fazer o quê? Né, galera? O que mais aqui? Ah, os 24 mil foi das apostas que eu ganhei ali. Eu acho que não é nem da corrida, não. Das apostas, né? E eu acredito também que a gente pode apostar por corrida, né? Acredito que a gente pode apostar por corrida também. Então, vambora. Outra corridinha aqui agora. Essa aqui é aquela lá em Roma, né? E tem um coliseu ali bem da hora, bem legal. Vamos lá, galera. Deixa eu apostar contra outra pessoa agora. Ah, eu não gostei desse mini aqui chegando em mim aquela hora, não, velho. Vou ter que apostar, velho. Vou ter que apostar, galera. Não gostei do mini, viu? Vamos lá. 8 mil aqui de oferta. Vamos ver se ela vai aumentar. Que isso? Ela baixou a oferta? Ah, não. Ah, não. Não acredito, velho. Não, então a gente tem que apostar realmente contra os carros mais cabulosos mesmo. Que aí os caras aumentam a oferta. Como era um carro meio badaras, ela baixou a oferta, cara. Olha, eu não sabia que tinha isso, não. Primeira vez que abaixa a oferta, viu, galera? Sempre os caras aumentam, mano. Sempre os caras aumentam, né? Mas beleza, né? Fazer o quê? Depois eu tenho que olhar também outro carro pra eu comprar, velho. Já tô de olho nisso. Comprar outro automóvel. Isso aqui são três voltas também. O carro 8 vê a parede e o cara fala e não gosta do que ele vê. Eu não gosto de ser narrador aí, narrando o negócio, velho. Fica tentando falar tudo o que tá acontecendo. Eu esbarro na parede e o cara fala. Aí não, mano. Tá de boa, vambora. O carro 8 vê a parede e o cara tá louco. O level de performance... Olha, você viu que o carro foi pra parede aqui, velho? Meu controle está complicado, galera. É... Galera, é o seguinte. Eu fiz o downgrade de performance dele aqui da Liga 6 pra Liga 7. Só que eu não percebo. Eu não percebi muita diferença, cara. Esses níveis de performance aqui, velho. Aumentou muito pouco, cara, a performance dele pra Liga 6. Eu podia até comprar outro carro, velho. Que isso? Não, peraí, velho. Tem que dar totó. Tem que dar totó, mano. Peraí, Nicolas. Nicolas, Nicolas. Volta aqui, filhão. Nicolas, Nicolas. Não, mano. Você tem que se colocar no seu lugar, Nicolas. Totó Wi-Fi em você, velho. A gente já deu 10 totó Wi-Fi. Mano, os caras estão vindo muito absurdo, velho. Olha o Crystal aqui. A Crystal, no caso, né? Mano, na reta é só engolir no Skyline. Galera, o que está acontecendo, Skyline? Mano, não, velho. A gente pode deixar acontecer isso, não. Qual? Car 5 just picked a fight for the tire wall and won by TKO. Prontos, prontos e atentos, enquanto o carro 7 esclarece essas botões. Veja o carro 5 virar vivo com um brilho de nitro. 185 milhas, 185 milhas é o top do top speed, galera Mais do que isso ele não faz de jeito nenhum, cara Felizmente aqui a gente ganhou só 8 mil por causa da aposta badaras, né, velho Uma aposta badaras Bom, beleza, já estamos aqui com 12 pontos, galera Então a gente pode até quase perder a próxima corrida que tá safe, velho Podemos até quase perder Olha, essa pista aqui é... Mano do céu Essa é só reta, viu Essa é só reta, meu Deus, cara Então vambora, Divini Reflex, mano Vambora Então vambora, vamos ver com o que a gente vai postar Eu vou postar o mais cabeçudo aqui, ó Essa aqui parece ser cabeçuda Ah, aparece ali embaixo o tamanho da aposta ali, ó Aparece ali embaixo, galera Esse aqui é o melhor pra postar, ó Ó, esse aqui também Esse aqui badaras Esses dois aqui são os melhores pra postar Esse aqui, ó Vamos postar, velho, contra ele Ele tem umas apostas, você viu? Tem barrinha de apostas Não dá pra postar mais de 8 mil, né Vamos ver, vamos ver Ele vai aumentar com certeza Não, ele só aceitou Ele só aceitou, mano Ah, velho, aí não Aí não, mano Caramba, achei que ele ia colocar um raise gigantesco ali na aposta Ah, velho Ah, trolou, cara Os caras não estão querendo apostar contra a gente, galera Estão vendo que o Skyline é muito pra eles, mano Ó o Leon aqui Já vou dar um totó Wi-Fi nele Vou dar um totó Wi-Fi nele, ó Aí, ó Tomou o totó Ih, mas ele tancou Tancou o totó Tancou o totó, mano Deixa eu dar totó Wi-Fi na tara aqui, então Tem um negócio ali pra dar totó nela, eu acho, né Aí, ó Dei totó nela, aí, ó Ah, velho, aí abriu demais Vou falar igual o Brian Abriu demais Mano, mas esse carro tá andando demais Meu carro não tá tancando Skyline, que isso? Ah, eu vou ter que viver de totó Wi-Fi nessa corrida aqui Ó Ainda bem que eu posso perder esse daqui Mano, esse carro tá andando muito Eu vou fechar ele aqui, velho Sai fora, mano Sai fora Aí, ó Agora de boa A gente conseguiu recuperar aqui O Bob não Não tá vindo muito rápido Mas não Olha a mãozinha dele passando a marcha lá dentro do carro Ela até transporta pro campo Ô Leon, ô Leon Não, velho, você fica de boa aí Vai tomar totó, velho Ah, não deu pra dar totó Wi-Fi, não Mas tá de boa Car 7, o carro está ganhando o carro Car 7, o carro está ganhando o carro Uh, o carro 5 já foi através do carro O carro 2 já foi através do carro O carro 2 já fez o melhor tempo de ter essa corrida O carro 2 já fez o primeiro tempo de ter essa corrida O carro 3 já fez 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 o Beleza, então ganhamos todas as corridas aí do campeonato, galera. Ganhamos todas e estamos de boa. Tá na mão, velho. Pô, estamos com 35 mil aqui do campeonato, né? E 16 mil das apostas. Estamos aí com 141 mil, galera. Dinheiro, a gente tá de boa. Estamos tranquilos por enquanto, né? Beleza, ganhamos aqui mais um Goal. Aqui, ó, da Totó Wi-Fi Natara. Tá de boa, tá de boa. Ganhamos bastante coisa aqui nessa corrida, completamos bastante o objetivo, né? Vamos ver o que mais agora que tem disponível pra gente. Será que esse campeonato era a última coisa que faltava aqui da Liga 6? Ou faltava mais alguma coisa? Ó, o Innings já ganhamos aqui 260 mil com Skyline. Galera, o carro tá valendo 138 mil. Corridas 14, ganhamos 14. Mano, não perdemos nenhuma corrida com Skyline ainda. 100% de aproveitamento, né? Então tá aqui. Liga 7 ainda tem algumas coisas pra gente fazer. 92%. Deixa eu ver aqui. Tem esse aqui, ó. Ah, esse aqui é os Goal, mano. É os Goal. Falta só esse daqui. Profit um Espectador Battle. Mano, tem como eu apostar contra o Espectador? Mano, eu não tava sabendo disso não, velho. Tava sabendo disso não, cara. Uai. Que a gente só pode pegar os caras. Mano, como é que eu aposto contra o Espectador? É a mesma corrida pelo jeito, né? Ali. Mas como é que eu aposto contra o Espectador, cara? Isso aí é novidade pra mim, viu? Completamente novidade, velho. A gente tem que ganhar 3 mil contra o Espectador, velho. Deixa eu dar uma olhada nisso, velho. Vou olhar direito, eu vou olhar. Isso é short, sharp e rápido. Então, bow down e promete seu Guardião Angel antes de você mesmo tentar encontrar o Divino. Tá, deixa eu ver se tem aqui o Espectador. Não, não consigo ver, não. É, contra o Espectador aqui eu não consigo... Pelo menos eu não tô achando. Quem que é o melhor pra apostar aqui? Esse aqui tá dourado. Eu não sei se esse dourado significa alguma coisa. Né? Vamos pegar com esse cara aqui, ó. Aí, eu só posso apostar 8 mil. Aí, ele aumentou. Boa. Tá, mas eu quero apostar agora com outro Espectador, velho. Ô, não tem como apostar com outro Espectador. Eu tô viajando. Ah, tá, eu vou pagar no final, você vai ver. Você vai ver, meu amigo, tá? Apostamos. Deixa eu ver aqui, cai. Não, não tem como. É, galera, eu não sei. Deixem aí nos comentários, velho. Eu não sei agora, viu? Pra falar bem a verdade pra vocês. Tá, irônica. A gente apostou. Vamos dar um total Wi-Fi nele pra deixar de ser trouxa. Não, ele ficou pra trás. Na aposta? Que isso? Eu não posso. Eu perdi a aposta. Será que eu perdi a aposta? Não posso bater, galera. Eu não posso bater nessa corrida. Badaras, viu? Será que eu perdi a aposta, velho? Agora eu tô aqui curioso. Agora eu tô curioso pra saber se eu perdi a aposta, viu? Provavelmente que eu dei restart, velho. Ele não deve poder dar restart, não. Tá, são cinco voltas ainda, mano. É, tamo de boa aqui na corrida. Vamos fazer as voas curvas direitinho, né? Ó, Cornel, liberamos mais um voal ali. Eu não fiz nem drift que o cara tá falando que eu fiz drift ali, mano. É, tamo com cinco segundos de vantagem. Eu tenho que saber mais ou menos quando que eu posso bater e quando que eu não posso bater, galera. Deixem aí nos comentários também dicas pra eu saber quanto que a corrida é pra não bater e tudo mais. Esse jogo é que eu não manjo muito, não, velho. Essa aqui eles não tão aguentando o Skyline, não. Ó, o Tyrone foi eliminado, velho. Acabou a aposta já, tadinho. Mas sobrou só dois? O que que é isso? Que é o Tyrone ou não? O Keiko foi eliminado já. É, o Top Speed tem que melhorar muito. O Top Speed tá muito badara, velho. Tá muito badara. Car 7, place the Nitro card. Mais uma volta aqui, mais duas no caso. Mais uma volta aqui, mais duas no caso. Eu tenho um time ali que eu não sei o que que significa esse time também. É, os caras aqui, um... Os retardatários, coitados. Ai, meu Deus do céu. Imagina, vai lá na última volta quase. Bate o carro, mano. Meu Deus do céu, velho. Tô muito curioso pra saber sobre a aposta. Se vai dar certo mesmo eu dando o restart, acho que não. Acho que já era, eu perdi 12 mil, velho. Badaras total. Porque também, se der pra eu ganhar a aposta mesmo dando o restart, é totalmente... Sei lá, galera. Aí fica ridículo, né, mano? Fica muito fácil. Vamos lá, última voltinha. Essa pista aqui é bem chatinha, né? Não tem muita graça. Nossa senhora, parei o carro praticamente pra não bater. Parei o carro, velho. Beleza, graças a Deus, velho. Finalmente. Finalmente. Deixa eu ver aqui o que aconteceu. Deixa eu dar uma olhada nas apostas, né? Que é o que eu tô preocupado. Vamos ver aí. Tá. Ganhamos aqui 11 mil. Por ter ganhado a corrida. E... Não teve a aposta. Não teve. Eu não percebi. Ah, mano. Trolou, galera. Trolou, velho. Ah, tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Mas, galera. É isso, então. Espero que tenham gostado aqui do vídeo. Vou ficando por aqui, velho. Já deixa aí o seu like. Se inscreve no canal, galera. De verdade. Tamo junto. Muito obrigado pelo apoio. Muito obrigado mesmo por tudo, galera. Tamo junto de verdade. Falou. E até o próximo vídeo. Toto King voltou com tudo aqui no Juicy de 2, galera. É isso. Tamo junto. Falou. E até o próximo vídeo, galera. Fui! Fui!